Olá, gurias e guris, tudo aqui? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do Lubega Todo Dia em Julho, aqui no meu canal Luciana Della Vega, que sediou mais um vídeo de comprinhas porque eu vim aqui pra casa da minha irmã assim, ó, não sei como, não sei o que passou pela cabeça não trouxe praticamente nada, então eu tô comprando algumas coisas, ganhando muitas coisas também essa blusa foi presente da Su, muito, muito obrigada Su essa corrente foi presente da Mana, muito obrigada Mana e agora eu vou mostrar pra vocês aqui algumas comprinhas ai gente, né, precisa, né, então outra coisa que precisa, né, já até tirei um, eu dei um rosinha e um roxinho peguei o rosinha, tá aqui o roxinho ai, eu tenho sentido a minha garganta muito seca, eu não sei o que é, vocês sabem o que pode ser consulta médica com os inscritos do Youtube eu sei o que pode ser, mas então pra essa, não é dor de garganta, não é irritação, é só seco mesmo, gente então eu comprei esses, esses drops aqui na farmácia é isso, quer dizer, não gente, só que eu ganhei da minha irmã ganhei da minha irmã, aqui ó, eu dei pra Su, esse esmalte aqui, não, vou mostrar o mindinho que é mais simpático, né que é o táxi da Phoebe, da coleção Friends da Risqué então eu comprei agora pra mim, esse vermelho lindo, muito fofo oh my god comprei outro também da coleção Friends da Risqué café no Central Park Park, né, Park, não é Park, eu tenho outro nome, né ah, não sei esse esmalte que eu não sei de que marca é, mas eu achei o vidro tão fofinho e é quase da cor da blusa aqui, olha só que fofo, gente não sei qual desses eu quero usar da próxima vez, quero todos, acho que vou fazer uma unha de cada cor muito lindinho, e o achado, uma dica da minha irmã, gente, incrível, maravilhoso eu não sei como eu vivia sem esse produtinho aqui, esse top coat é incrível porque tu passa na unha e a unha não perde mais o brilho, continua brilhosa por muito tempo e o esmalte não sai por nada gente, já faz muitos, muitos dias que eu estou com as linhas nessa nail art aqui, nessas cores e é água quente, é banho quente, é mexendo nisso, não lasca, não cai, não sai por nada graças a esse top coat que é bem carinho, mais de 10 reais mas, né, até o que vale a pena sim, não estou gostando dessa eliminação, deixa eu trocar acho que ficou melhor, né gente, não sei, ou não ficou nada um par de meias que também vem da mana, mas entra aqui nas comprinhas, faz de conta que eu comprei agora uma coisa que eu realmente comprei foi esse perfume aqui, eu comprei, eu acho que no dia seguinte que eu cheguei aqui na casa da minha mana, que é Rua de Marré, ó a garganta seca Rua de Marré, da Vult, chique em Paris, gente, o vidrinho é tão bonitinho acho que eu vou fazer um vídeo só sobre esse perfume mais adiante, porque tenho muitas informações para dar para vocês e o perfume é incrível, maravilhoso, o cheirinho bem bom eu comprei e perdi, isso mesmo, perdi aqui dentro da casa da minha irmã, não encontrava nada, enche o saco de toda a família, estava todo mundo empenhado para encontrar esse perfume e duvida para onde nas minhas coisas, né gente, é que as minhas coisas estão um pouco embalançadas na casa da minha mãe então, essas são as comprinhas por agora, como eu disse, eu vim para cá assim totalmente avoada, então praticamente eu faço compra toda vez que eu saio de casa então, terei muitos vídeos de comprinhas para compartilhar aqui com vocês muito obrigada para quem está me acompanhando nesse julho todo dia não esqueçam de deixar o like de vocês, que isso me ajuda muito, muito mesmo principalmente nesse mês de vídeo todos os dias, vocês me ajudam a impulsionar esse vídeo para mais pessoas e assim trazer mais gente para a nossa comunidade aqui do YouTube que é muito legal, eu adoro as dicas que eu recebo de vocês e espero que vocês curtam os vídeos que eu trago para vocês também, então deixem o like, indiquem para os amigos vamos fazer esse mês de julho bombar aqui fiquem todos com Deus, se mantenham saudáveis, beijinhos e até o próximo vídeo